Olá, sejam bem-vindos ao programa Trato Cultural aqui na TV Câmara. O programa é uma realização da TV Câmara com apoio da Secretaria Municipal da Cultura de Marília. Se você é artista de Marília que queira participar do programa, basta entrar em contato conosco pelo telefone 991-164014. Hoje vamos entrevistar um grande compositor e guitarrista que voltou recentemente a Marília. Realmente ele tem um som maravilhoso, Renato Alves. Renato, tudo bem com você? Tudo certo, Alexandre. Prazer em ter conosco aqui no programa. Obrigado pelo convite. Nós aqui agradecemos. Por você ter aceito. Renato, você voltou recentemente pra cá, mas você é marilhense. Isso. Sou de Marília. De Marília. Morei 10 anos em São Paulo e esse ano eu voltei aqui pra cidade de Marília. Tô aqui agora. Como você começou a sua carreira, não a carreira, né? Como você começou a se interessar pela guitarra ou foi diretamente pela guitarra ou começou por um outro instrumento, alguma outra área? Eu não venho de uma família especificamente de músicos, mas meu avô, ele era músico de carnaval, tocava bastante carnaval, ele era trompetista. Então, ele gostava muito de música, sempre gostou. Daí, depois de um tempo que ele parou de tocar trompete, ele começou a tocar bandolim. Então, eu não conhecia ele tocando trompete, mas eu ia na casa dele, tava lá tocando bandolim. O meu irmão também, ele tocava teclado. Então, essas foram as duas referências que eu tive mais, assim, pra me interessar por música, né? De ver meu irmão tocando. E eu lembro o dia que eu tava no carro, se a gente lembra pouca coisa da infância, né? Mas disso eu lembro que minha mãe falou assim, e aí, o que você quer tocar? O que você quer tocar? O que você quer tocar algum instrumento? Por exemplo, eu quero tocar bateria. Daí, ela falou assim, ah, beleza, eu vou te colocar, então, na fanfarra da escola. Daí, eu falei assim, não, 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 que era pra tocar caixa, né? Eu falei, não, então eu quero tocar guitarra. Daí, ela falou, ah, então, beleza, então, é melhor do que bateria. Seu avô tocava em qual? Era aqui em Marília que ele tocava? Aqui em Marília. Qual banda que era, você lembra? Ah, eu não sei, assim, não sei. De carnaval a gente teve várias aqui, bem famosas, né? Teve, teve bastante. Ele fazia todo ano carnaval, assim, só que eu não tenho... Assim, nomes, assim, eu não recordo. Tranquilo. E aí, você já pulou, não foi nem violão, foi direto pra guitarra. Foi direto pra guitarra, porque é aquilo lá. Na época, eu lembro que o meu primeiro interesse por música foi pelo Legião Urbana, né? Gostei daquilo, mas um dia meu irmão veio e me deu um presente de aniversário, que era um disco do Iron Maiden, que era uma banda de rock. Daí, eu fiquei louco, né? Com aquilo tinha... E eu lembro que o CD, ele vinha com um clipe. Você colocava o CD no computador e tinha um clipe lá, CD-room, na época. Sim, sim. E tinha o clipe, eu fiquei louco com aquilo lá. Falei assim, meu... Mas mostrava pro meu avô. E meu avô, ele sempre apoiava, ele ia comigo lá naquele espaço cultural. Sim. Que tinha o Domingo do Rock. Domingo do Rock, é. Ele ia comigo e tal. E aí, ao mesmo tempo que ele gostava bastante de choro, né? De samba antigo, assim. Eu sempre ia curtir assim e tal, mas eu tava ali naquela época. A moça, não, mas o avô, esse cara, esse guitarrista aqui. Então, foi direto pela guitarra e eu fui fazer aula aqui, né? Eu estudei ali na CMT, que é uma escola que me formei lá. Ela foi o primeiro aluno a se formar da CMT dessa nova... Você foi aluno do Guto? Aluno do Guto. Do Guto Deboer. Que já teve aqui também. Um cara excelente, um guitarrista de primeira também. É. Daí, nessa época da CMT, eu coloquei na minha cabeça, assim, muito rápido que eu queria ser músico. Sabe? Que, assim, foi uma coisa, assim, muito, assim, fácil pra mim. E daí, nessa época, foi a época que eu comecei a pensar assim, meu, beleza, você vai ser músico, então eu tenho que estudar música pra caramba. Eu comecei a me dedicar bastante, assim, é... Ia lá na CMT, ficava lá, gostava de ficar o dia inteiro lá com os professores, batendo papo. Você não ficava só na aula, então? Você aproveitava e já embalava um pouco. Quando era o dia da minha aula, eu ia de manhã, depois da escola, eu tava lá e ficava até fechar. Pra ficar, né? Pra mim era um ambiente, assim, demais, né? Então, você fazia aula e curtia estudar também, estudava bastante. Estudar, sempre estudei bastante, sempre... Porque eu sabia que eu nunca fui muito de estudar na escola, sabe? Mas eu pensei nisso, eu falei assim, meu, uma coisa eu tenho que estudar pra caramba. Então, eu me dediquei bastante, assim, nessa época, assim, a fazer as coisas. Tava lá com a apostila e perguntava antes pro Guto. Guto, e aquele negócio da apostila lá, né? Ele me explicava e tal, aquela coisa, né? E logo, assim, montei uma banda também, né? Então, com 12 anos, assim, eu já tinha uma banda, já montei uma banda, já... Com 12 anos? É, porque foi... Comecei a tocar com 11, com 12 eu montei uma banda. A gente tocava umas músicas do Iron Maiden, umas músicas do Black Sabbath, pouca coisa, mas já tocava, assim. Eu lembro quando o cara me passou a... Não sei se foi o Guto, mas eu acho que foi outro professor na época, que me passou uma escala pentatônica, eu falei assim, nossa, eu não preciso mais tirar nenhum solo agora. Então, eu sempre estive envolvido. Isso eu acho que é importante, né? Porque, às vezes, as pessoas começam a tocar e elas não têm essa experiência de tocar. Elas ficam ali, elas tocam e vai na aula, volta pra casa. E o professor fala, estuda, pratica. É. O cara vai praticar, ele pratica, daí ele chega na aula, daí ele vai pra casa. Tem uma banda, assim, né? Tipo, é essencial pra você se desenvolver rápido. É, a aula de música, na verdade, principalmente em instrumento, você... Só ir na aula não adianta muito, né? É. Você tem que estudar, estudar bastante em casa também. E qual foi a sua primeira guitarra? Quem te deu? Minha primeira guitarra foi uma Fender que eu queria... Eu falei assim pro meu pai, eu falei assim, não, ele queria uma guitarra boa. Falei, não, rapaz, a gente vai trocar. Ele falou assim, beleza. Eu tinha numa loja aqui em Marília, falei, aquela lá. Eu falei assim, não, beleza, vou comprar uma pra você. Ele foi lá no Paraguai, pegou o carro, foi lá no Paraguai, que lá era mais barato, né? Aquela coisa... Compensava ia ter lá dos caras. Compensava pra caramba. Ele comprou lá a guitarra, trouxe pra mim. E já era o tamanho, porque tem guitarra também, tem igual violão? Era normal. Eu vou contar uma história. O primeiro professor que eu cheguei pra fazer aula, eu tinha 11 anos e eu sou pequeno, tenho uma estatura baixa, sempre tive. Ele falou pra mim assim que, falou assim, ó cara, mas pra você você não vai poder começar. Você não vai poder fazer aula porque, ó, seu braço mal chega aqui, ó. Você vai ter que começar com violão júnior. Nossa, eu fiquei louco com aquilo lá. Eu fiquei assim, não acredito. Não, não. Daí eu fui pra outro cara, né? Fui em outro professor. Daí fiz aula com outro professor, também não deu muito certo. Até que eu encontrei essa MT ali, que foi legal pra caramba. Que é essencial também, assim. Se dependesse desses dois caras, né? São grandes músicos, tal, não sei, tudo certo. Mas se dependesse deles, eu poderia estar fazendo outra coisa hoje, né? É, isso depende muito da visão do professor, né? Às vezes, eu que já dei muita aula de técnica vocal, às vezes a gente também pode se equivocar. Isso acontece. Acontece. Com certeza. Eu também dou aula. Você também hoje dá aula, sabe como é. Exatamente, isso assim, um tempo dando aula, que eu penso assim, cara, não acredito que você falou aquilo pra aquele cara lá, cinco anos atrás. Sabe? Que você vai aprendendo também, né? A gente fala que dá aula, a gente aprende com as pessoas, né? Aqui em Marília, você ficou quanto tempo na escola? Então, eu estudei na CMT, eu comecei com 12, com 15 eu acabei lá o método que tinha ali. E daí eu fui, como acabei, me formei, fiz uma formatura aqui no teatro, né? Que daí eu fui estudar, fazer aula particular na casa do Guto. Foi nessa época, eu tinha 15 pra dizer, 15 pra 16 eu fiz um ano de aula com ele. E com 16 eu comecei, começou aquela coisa, né? De faculdade, a minha mãe ali, e aí, o que você vai fazer e tal? Mas assim, com 16 eu já tinha banda, sempre tive banda, então, por mais que eu tava tocando na escola, tava tocando na escola de inglês, tava me virando e tal. Sempre com rock. Sempre com rock. E nessa época foi que eu falei assim, meu, eu preciso resolver duas coisas, eu preciso começar a ganhar uma grana. Então, eu fui atrás de um, tinha um menino na escola que eu estudava, que é o Luiz Henrique, ele canta, é cantor até hoje, assim. E ele tocava sertanejo na época. E eu cheguei nele e falei assim, cara, você não tem, você não quer montar uma banda, um negócio, você canta, eu sei que você canta, você não precisa de uma banda de apoio, um negócio. E fui tocar com ele, fiz, fui tocar em Oriente, Festa da Prefeitura. Nessa época eu comecei a me envolver mais com a música comercial mesmo, assim, pra... E também comecei a pensar, preciso resolver minha vida, porque minha mãe vai encher meu saco com as faculdades, eu não queria fazer faculdade. Daí eu entrei no conservatório, foi que eu falei assim, eu vou... Eu estava numa época que eu era bem, sempre fui muito, assim, com a cabeça muito fechada pras coisas. Não, assim, a minha cabeça era boa, mas ela era muito restrita. Focada. E focada. Isso, focada. Focada. Então, eu gostava de rock e gostava de rock progressivo, gostava de várias coisas que eu achava que era o supra-sumo, assim, da intelectualidade e desse lance da energia do rock que eu gostava. Tipo assim, eu nunca fui muito do lado, tipo, de gostar daquele rock mais, tipo, punk rock. Eu gostava, tipo, das coisas um pouquinho mais complexas. Mas, eu tinha essa cabeça e foi a hora que eu precisei abrir um pouco a cabeça pra poder... Falei assim, não, eu vou ter que estudar jazz. Do rock você foi pro jazz, assim, num estalo também? Foi um pouco, foi um pouco. Porque, assim, ao mesmo tempo, como eu gostava muito de... Eu tava ali com o Guto, os caras estavam estudando, eles iam pra São Paulo estudar e tal. Então, tinha aquela coisa do Fusion, né, que é o jazz rock. Então, eu gostava de alguns guitarristas, mas eu falava, não, eu sou roqueiro. E daí, nessa época, eu comecei a ter bastante contato com o Júnior Matos, que é um violonista... Ótimo também. Um ótimo músico fantástico, assim, que mudou a minha vida também. Porque teve, nessa época, ele me chamava, às vezes, pra ir na sala dele e me mostrou o Baden Powell. E ele me mostrou o Pat Martino, que, inclusive, faleceu esses tempos agora, nesse período agora que a gente tá fazendo. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, eu adorei o Baden, amei. E eu fiquei com aquele som do... Que já não é rock nem jazz, né? Mas tem muita energia, né? Nossa, é fantástico o Baden, os afrosambas, todo aquele repertório. O repertório dele e as composições com o Vinícius também. Isso, é demais. Aquela coisa de muita energia. E eu pirei no Baden. E com isso, eu comecei a entender um pouco... Não entender, mas a conhecer a harmonia, né? Que é o que foi a minha porta de entrada pra falar assim... Nossa, olha esses acordes aqui. Olha essa sonoridade. Porque eu tava acostumado com aquela coisa do rock, de riff, uma coisa mais modal ali, aquelas de power chord e tal. De repente, eu vi uns acordes que eu não conseguia nem fazer. Eu falei, nossa... E começou aquela coisa, né? E daí, nessa época, eu pensei, eu preciso fazer faculdade. Vou prestar tatuí. Mas eu sempre fiquei com aquela coisa assim de... Não, eu vou... Não, eu sou fusion. Não, eu sou fusion. Porque eu sabia, né? Eu penso até, falo, chega uma hora na nossa vida, se você quer ser músico, ou você vai estudar música popular e jazz, né? Que é estudar música brasileira e jazz e música americana, ou coisas contemporâneas, né? Que a gente tem que estudar. Ou você vai estudar música erudita. E eu escolhi ir pro popular. Então, eu sabia que eu tinha que estudar jazz. E fui nessa. Tipo, passei em tatuí meio que... Fui fazer a prova sem querer passar. Tipo assim, porque a minha ideia era ir pra São Paulo estudar na escola de rock lá. Mas daí, como tatuí não pagava... E minha mãe sempre... Ó, se você quiser estudar uma faculdade, você sabe que você não... Você vai ter que estudar, né? Daí eu fui, passei e falei, ah, beleza. E lá, abriu a minha cabeça pra outras coisas daí. Foi que eu saí mesmo do rock, assim. É, e tatuí realmente é fantástico. Aquela escola é... Com os professores todos ali. É uma turma muito boa. E o pessoal lá é muito bom no jazz também, né? Muito bom. E é aquela coisa aí. E lá, na época ainda que eu estudei... Hoje um pouco menos. Mas na época que eu estudei, tinha muita coisa da música brasileira. Da escola do Hermeto Pascoal, Que é um tipo de... Um jeito de tocar. Um jeito brasileiro de tocar. Coisa que os caras criaram lá na década de 70. Tipo, eles ensaiavam e era proibido tocar frase de música americana. Frase de jazz no improviso. Eles estavam ali criando uma linguagem brasileira. E isso foi super importante pra mim, assim. Pra eu conhecer várias coisas. Assim, João Bosco, o Kinga, o Hamilton de Holando e a Amanda Costa. Que são minhas referências hoje, na verdade, né? E fiquei esse período estudando lá em Tatuí. E quanto tempo você ficou em Tatuí? Em Tatuí eu fiquei... Também me formei lá. Foram quatro anos. Quatro anos. Aí depois você foi pra São Paulo? Depois fazia seis meses que eu precisava... Que eu tava pra terminar o conservatório. Daí o meu professor, o Fabio Leal, falou assim, Cara, você tem que ir pra São Paulo. Eu falei, mas como que eu vou pra São Paulo? Assim, cara, vai pra São Paulo. Você tem que dar um jeito. Você vai dar aula lá, arruma um lugar pra você dar aula. Você precisa ir pra São Paulo. E tanto coisas assim, né? Claro, cheguei lá em São Paulo e vi um monte de coisa. Assim, que mudou de novo a minha perspectiva sobre a música. Assim, sobre o que eu tinha na cabeça. Mas ele falou assim, não, cara. Você precisa tirar repertório e ir pra São Paulo tocar. Daí eu fiz isso. Ah, ele tinha que tocar mesmo. Já nem precisava mais estudar tanto, né? Você já tinha tarimba pra... Isso, você precisa tocar, viver lá e tocar com os caras e conhecer repertório, ter repertório na mão e tocar. Porque assim, até eu tava conversando com um aluno esses dias que ele me perguntou sobre a importância da versatilidade no músico. E daí, sobre isso, eu falei pra ele o seguinte. Eu falei assim, cara, isso é uma questão de escolha. do que você quer. Eu, na minha condição de músico, do que eu vi, das minhas opções, eu preferi... Porque ele tava falando sobre isso em relação a sobreviver disso, né? E a gente sabe que a música instrumental, que é sempre que eu quis tocar, depois que eu conheci, né? É uma... Não é que não dá pra viver de música instrumental. Mas aqui no Brasil é muito restrito, né? É, mas você tem que... É mais difícil. É bem mais difícil. Você precisa conhecer as pessoas certas, ter uma carreira bem estruturada e tudo mais. Mas você tem o viés de dar aula. Então, pra mim, pra eu me aprofundar do jeito que eu gostaria, no estilo que eu gosto, eu preferi me aprofundar muito no jazz e viver aquilo ali e dar aula pra poder ter minha fonte de renda, do que ser um guitarrista versátil que toca talvez não tudo que eu gostaria de tocar de jazz e talvez não tudo que eu gostaria de tocar de pop, né? Porque, às vezes, o cara pode querer tocar pop e ser o cara da gravação e ele vai fazer só aquilo. Mas se ele cair numa jam pra tocar jazz, ele não vai conseguir tocar. E tudo bem. Então, é uma questão de escolha, né? A gente... Então, eu sempre me foquei nisso, né? Falar, não, eu quero tocar música instrumental. Perfeito. Bom, nós já estamos chegando no final do primeiro bloco. A gente vai falar sobre isso daí. Mas pra encerrar o bloco, nós vamos ouvir, ele vai tocar pra gente a música do Rancho Fundo, do Ali Barroso. É aí que fala, né? Pô, o cara toca jazz e aqui vai tocar uma música do Ali Barroso lá da década de 30, 40. Mas dá uma olhada só. Até o próximo bloco. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, mas voltando lá naquele tempo lá de Tatui. O que foi que Tatui trouxe para você e logo depois ali, você foi mesmo, tocou na noite. Tocou o que não gostava também, o que gostava, como é que é? Porque Vida de Música também tem isso Ele não me fala Pô, vou tocar só o que eu gosto Não é, né? Infelizmente É muito difícil aquele cara que consegue É Então, essa época de Tatuí Pra mim foi a época profissionalizante Na minha vida Porque eu tocava aqui em Marília Tipo assim, eu tocava com bandas de pop rock Que a gente ia lá, tocava em tal lugar Mas tinha Eu ia pra Tatuí com uma galera De Garça, uma galera aqui de Marília A gente ia numa van da prefeitura Ia pra Tatuí E tinha um amigo meu, guitarrista Que ele tava saindo da banda da Valéria Arruda Que era uma banda de baile Ele falou, vou te colocar lá no lugar Vou te colocar no meu lugar E ele ficava com isso Eu fiquei uns seis meses esperando isso Cara, eu vou te colocar na banda da Valéria Até que um dia ele deu certo E quem era o cara que tava lá naquela banda Que era o coordenador, diretor musical ali Era o Rogério Plaza Grande amigo meu Que assim, que me ensinou muita coisa Então nessa época que eu fui tocar baile Então eu tinha uma experiência de tocar um pouco de sertanejo com aquele rapaz Tocava rock, pop rock Eu fui fazer carnaval Sabe? Tipo assim, eu lembro da primeira vez que eu fui tocar carnaval Que eu não sabia tocar o ritmo de axé Não sabia tocar pagode Nunca tinha O Rogério pegou a guitarra da minha mão e falou assim É assim, faz assim E pra mim isso foi muito importante Porque foi uma época da minha vida Onde eu tive Eu lembro do começo do show A gente começar com o Leila Pinheiro Sabe? Umas músicas assim Que eu ouvia e falava assim Cara, como que eu vou tirar isso aqui? Porque eu pegava e me passava harmonia Porque eu não conseguia tirar de ouvido aquilo lá Fala, cara Nossa, essas harmonias E tocava algumas coisas da Elis E terminava com Ivete Sangalo Um baile assim, né? Sim A gente começa ali Passa por tudo Anos 60, anos 70 Anos 80, anos 90 Terminando axé A galera pulando aquela coisa E por um período Pra mim isso foi muito importante Pra eu me sentir profissional Eu ganhava minha grana Ia lá Meu, a gente saia daqui de Marília Ia tocar lá em Santa Catarina Legal também Ia pra tudo quanto é lugar E nessa época Que eu me aproximei bastante do Rogério Porque eu tava em Tatuí estudando Tava afim Tava lá Estudando jazz E ele era um cara Que me tornou uma referência pra mim Aqui na cidade De ver o cara tocar E que ele também tava nessa onda Só que ele já era Muito mais rodado De profissional De tocar outras coisas Ah, o Rogério já também Ele tem muita experiência Isso E daí Isso daí Pra mim foi um grande aprendizado De estar Por um período Aprendendo coisas que eu não sabia E isso daí Tem que durar um tempo Na minha cabeça foi Aquilo lá Que eu falei até no outro bloco É difícil fazer essa escolha De falar assim Eu só vou tocar o que eu gosto Mas esse sempre foi o meu objetivo Então eu toquei Enquanto eu tava em Marília Eu toquei aqui Bastante baile Bastante sertanejo Até o dia que eu não aguentei mais Assim que eu Me vi já sem meus amigos Cada um foi tocar Pra um lugar O outro foi pra outra dupla A outra banda da galera acabou Não sei o que E eu me vi assim Tipo indo tocar E tive aquela visão Assim bem de Operário da música Sabe que não? Tudo bem E tal Mas de olhar ali Os cantores Artistas Sonhando com coisas Que eu já não acreditava Que eu já nunca vi muito sentido E pensa assim Meu, você tem que fazer o seu, cara Então nessa época Que eu desencanei assim Foi a época que Mais ou menos Na mesma época Que o Fabinho Falou pra eu ir pra São Paulo Quando eu cheguei em São Paulo Meu objetivo Era assim Eu ia pra Tatuí Uma vez por semana Só que eu chegava lá Eu via a galera Do conservatório Meu, nas repúblicas A galera fazendo som E teve forró No final de semana E uma coisa Que eu queria ter morado lá E meu pai não deixou Então eu cheguei em São Paulo Com o seguinte objetivo Eu falei assim Meu, eu preciso arrumar Uns loucos Que gostam de ficar tocando O dia inteiro Eu preciso encontrar Uns caras doidos Que gostam de tocar Que nem eu gosto de tocar O dia inteiro Ficar tocando E eu encontrei esses caras Eu fui lá Morei na casa De um Com a família De um amigo meu Durante nove meses Daí eu conheci esses brothers Conheci um baterista Lá de Londrina O Paganini Que Sempre estava Então lá em São Paulo A diferença de São Paulo É que lá existe Uma cena de música instrumental Lá é muito mais forte Existe um mercado Existe Exatamente E por mais que Eu fiquei muito tempo em São Paulo Tocando por troco Meu Tocando por nada Você vai lá É 50 conto É o começo Isso E lá em São Paulo Tem muito bar assim Que é tipo Os bares de madrugada As coisas Mais underground Que rola um som E assim Tem um mal do músico Que ele vai É Porque ele gosta de tocar É Às vezes ele vai por quase nada Por quase nada E vai E troca do lanche De uma pizza E vai E troca da música É Para poder também Quer praticar E quer mostrar Para a plateia Para o público Isso Para tocar Para ter a experiência de tocar Então foi uma época Que eu toquei muita Música instrumental Eu tocava jazz Três, quatro vezes por semana Então ali você se sentiu mesmo Exatamente E nessa época Foi que eu pensei assim Eu preciso dar aula E daí eu enveredei Para, fui atrás de escola E tal E não sei o que Porque eu queria Falar Mano Eu preciso só dar aula Para ganhar um dinheiro Que depois Eu toco só o que eu quero Né Porque nunca deu Fiz várias coisas legais Lá em São Paulo Com jazz Tinha o jazz Tem o jazz na Kombi Que é um negócio Que a gente já tocou muito Na Paulista de graça Mas já fez muito evento Com bastante dinheiro Com estrutura legal Sabe E tem esse circuito São Paulo é importante Por causa disso Além de ter esse circuito Todos os meus ídolos Estavam lá E eu podia ver os caras Assim Aqui Conversar Depois Tomar uma cerveja Entende Isso é bom Coisas que Você aprende São É experiência Que você vai adquirindo Adquirindo Toquei bastante em São Paulo Num sarau Que a gente fazia Toda terça-feira Que era Uma experiência bem louca Que era Um sarau com jazz Então As pessoas Elas subiam no palco Tinha um microfone aberto Para fazer qualquer Assim ó Teve uma época Que era muito legal Porque depois de uma época Ficou bastante só poesia Bastante poesia Mas tinha uma Qualquer manifestação artística Era muito demais E a gente musicalizava Aquilo na hora Era assim Fazia Na hora Assim Minha experiência de Mais livre Possível com a música Assim E qualquer coisa Assim Era muito legal Então Teve várias coisas Assim Dessas experiências Que foram Gratificantes Assim Que Até que eu falo Assim As pessoas me perguntam Eu fiz Três anos de faculdade Mas Quando elas me perguntam Você fez faculdade? Eu falo assim Eu fiz Na rua Cardeal 690 Cardeal Arco Verde 690 Que era a casa Que eu morava Com eu Adalto Dias Um super guitarrista Lá de São Paulo Que ele é Na verdade Ele é de Tupã A gente se conheceu Lá em São Paulo Meu irmão Me ensinou Me ensinou Me ensinou Muita coisa Um guitarrista Assim Cara Nunca vi Na minha vida Assim Cara Você fala Cara Que que esse Cara tocando E com um pianista Foda Também lá Um grande E com um grande pianista Lá de São Paulo Também O Alex Correia Então a gente morava Nós três Na mesma casa Que era a casa do som Ali E ali só rolando Dias Enquanto isso Você também estava Andando aula No Projeto Guri Exato É Eu dei Fiquei quatro anos No Projeto Guri E Que era esse esquema Né Essa coisa de dar aula É um projeto Muito massa Também De você poder Porque eu tinha Muita liberdade Lá Eu gostei Porque assim Eu dava bastante Aula particular Minha vida sempre foi assim Então Toquei muito baile Toquei muito sertanejo Até a hora que eu me livre Não me livrei Mas assim Que eu não gostava Eu fui tocar jazz Fui tocar o que eu gostava Dei muita aula Particular Pra Garotos Que não querem estudar E que as vezes Estão lá Porque sei lá É Porque pai quer que vá Mãe quer que vá E o projeto Tem isso aí mesmo Isso Dei muita aula Quando eu entrei no Projeto Guri Meu coordenador O Santiago Até um abraço pro Santiago Que eu adoro ele Ele me deu carta branca Ele falou assim A aula é sua Você pode fazer do jeito Que você quiser E você sabe que aqui A gente gosta de música brasileira Então Era muito legal Às vezes a aula de violão Eu poderia Compunha na aula Então eu compunha ali Vamos fazer uma música aqui Você toca isso Você toca isso Você toca isso Então tinha muita liberdade Então me deu essa Essa outra abertura também De poder ensinar o que eu quero Grandes experiências E você voltou pra Marília quando? Voltei pra Marília No começo desse ano Depois que a gente estava Na pandemia Eu resolvi sair do Guri E daí a gente voltou Eu resolvi sair do Guri E daí eu voltei pra Marília Porque aqui eu ia ter Mais tranquilidade Uma vida mais sossegada Nesse ponto Não se ganha todas Mas aquela efervescência cultural Que a gente tem em São Paulo É lógico que aqui Uma cidade bem menor Com outros Outro ritmo Então a coisa já muda um pouco Mas você veio pra cá E começou a dar aula também Isso Na época da pandemia Os músicos migraram Pra esse lance online E eu migrei E pra mim Funcionou muito bem Deu muito certo Então as Eu comecei a colocar vídeos Lá nas redes sociais Que começaram a dar Vários likes Começou a chegar gente Um monte de pessoal Tal E eu flagrei isso Falei assim Nossa É por aqui Hoje você dá aula só virtual Ou você também dá aula presencial? Eu dou aula Eu não tô dando aula presencial Eu dou aula presencial Assim tipo pra Algumas pessoas A pessoa tem que me procurar E já tocar Assim eu não dou aula Mas já tem que ter Um certo conhecimento Já tem que ter um certo conhecimento Agora você tem também Uma plataforma Isso Nessa época que eu entrei Nesse lance das redes sociais Foi a época que eu comecei A produzir um curso Então Todos os meus alunos Eu tenho alunos particulares Que eu dou aula presencial Não dou Eu dou aula virtual É Pra Gente Eu amo aluna de Belo Horizonte Tem um aluno de Lá que tá morando em Manaus Ele me falou A gente tá morando em Manaus Vários lugares né Que são aulas online Que eram os alunos Que me vieram A partir dessa coisa Das redes sociais Exato E daí eu também tenho Uma plataforma Que é um curso online Onde eu falo de improvisação Que é um curso específico Pra guitarra Pra improvisação E eu fiz um lançamento Desse curso Em setembro Né Dia 3 de setembro Então é um curso Até recente E já tem 60 alunos no curso Que legal Matriculados E é uma plataforma Que tá sempre em atualização Tá sempre É Eu tô sempre atualizando ela Tem aulas novas Com um conteúdo específico Voltado pra isso Pra improvisação Ótimo Já tá acabando o nosso tempo aí Tem coisa pra falar Mas vamos falar rapidinho Sobre os seus discos As suas composições Exato São Eu já gravei Dois discos O primeiro disco Foi um disco em trio Que eu gravei Com o Rodrigo de Gão Braz Na bateria E o Adalto Dias Que é esse amigo Meu guitarrista Ele toca baixo Excelentemente E ele fez o baixo Desse disco E São seis músicas Seis composições próprias Que foi assim Jazz? Estilo de jazz? É É um jazz bem brasileiro Sim Nesse primeiro disco É bem brasileiro mesmo Tem É Uma música lá Que é um samba Meio afro Que outra Bad and Paul É Essa onda Vai ter uma coisa Tipo Uns outros sambos E E Meu segundo disco Já é uma formação Em quinteto Que foi a época Uma época Que eu Estudei na faculdade Três anos E o que me Foi muito bom Da faculdade Foi ter estudado Arranjo Então é uma coisa Que eu gosto muito De fazer De escrever Sabe Arranjo Para Sopro Arranjo De E essas coisas aí Que eu trabalhei Nesse segundo disco Que é uma formação De trombone Saxofone Baixo Bateria e guitarra Onde estão Tudo escrito Então as vozes Abrir as vozes Lá Com composições próprias Que já é Que também é jazz Só que esse segundo disco É um pouco menos brasileiro Ele tem uma coisa Um pouco mais contemporânea Tem alguns sambas Tem uma coisa de música brasileira E agora eu estou aí Na preparação Que eu lancei dois singles Já do meu próximo álbum Que daí Ele Esse disco é muito legal Vou falar rapidamente Sobre ele Que é o Para mim é um resgate Da minha infância Porque assim Eu era do rock Fui do rock Sempre fui Adorei rock E isso Não tem como Ele estar presente Muito no meu som Mesmo Eu tendo uma época Super de música brasileira Uma época Super que eu fui Fiquei bem do jazz Assim Bem jazz Mas o rock A energia Aquela coisa Está presente Sempre esteve presente No meu som E nesse disco novo Que foi um disco Que eu comecei a fazer Na pandemia Onde eu gravei Então eu gravo baixo Eu sequencio Os teclados Gravei voz Um monte de coisa Gravei guitarra Violão Que é uma banda Que se fosse Ter uma banda inteira Tinha que ter umas 10 pessoas Para fazer a banda Daí eu convidei Uma amiga minha na flauta Tem alguns convidados Que é uma volta Para a minha infância Meio progressivo Então o disco Que ele tem uma coisa De clube da esquina A única coisa brasileira Que tem lá mesmo É o lance do clube da esquina Com uma mistura de prog Progressivo com jazz Com jazz Com Aquela coisa Aquela salada Mas para mim é uma volta E o disco vai chamar Aquários Que era o bairro Que eu morava lá E tem essa coisa Meio Meio década De 70 Assim Sabe Essa onda Meio hippie E eu achei Que tem tudo a ver E vai ser esse próximo lançamento Espero poder Eu dei uma parada Com ele agora Por causa do curso Mas eu espero voltar em breve Quem quiser ouvir As suas músicas Que você já tem É onde ela vai? No Spotify Renato Alves Só procurar lá Estão todas no Spotify As plataformas Deezer No Youtube O Youtube é www.youtube.com Barra Renato Alves Guitar Instagram www.youtube.com Barra Renato Alves Guitar E o meu site Também é legal Falar Porque no site Você consegue olhar O curso Também Que é www.renatoalvesguitar.com Daí O nome do curso Você coloca lá Barra Os três pilares Da improvisação Os três pilares Da improvisação Então é isso aí Então se a pessoa quiser Ou ouvir suas músicas Vai lá Pro Spotify E aí esse último Que você deu Se a pessoa quiser fazer curso Também Isso Se ela quiser se interessar Ela pode entrar lá no site Ela vai ver o conteúdo do curso Tudo que tem lá Tem um workshop De uma hora Onde eu falo Do curso Do conteúdo do curso Das coisas que vai aprender Que é uma super aula Assim Ótimo E é isso aí Quer deixar mais algum contato Se alguém quiser Seu whatsapp É Eu acho que O contato Do whatsapp É legal Pra quem quiser Pra quem já Toca Já é músico Que já Quer dar aquela aperfeiçoada Quer Adentrar no universo do jazz Da improvisação É 11 95338 3154 Perfeito Então Renato Muito obrigado Obrigado você Alexandre Foi um prazer ter você aqui Prazer todo meu Quando você estiver lançando O seu próximo disco Aí a gente volta também Quando você estiver com outras formações Quando estiver tocando com Com uma banda Fazer um jazz aí Também quem sabe Né Certeza Então Mas muito bom ter você aqui Nós vamos encerrar o programa Ele vai fazer outra música também Que me remete à infância Também Isso eu também Ouvia muito com o meu pai Só que Com o tempero né É o Trenzinho do Caipira Do Heitor Villa-Lobos Que é uma música Maravilhosa também É outra música Brasileira Que a gente Tem que valorizar Renato Muito obrigado Vocês ficam então Com a música Trenzinho do Caipira E até o próximo programa 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 E até o próximo programa